Bom dia, senhores deputados. Havendo o coro regimental, damos início à reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação. E os senhores deputados receberem em seus respectivos gabinetes as seguintes atas. Ata da 31ª reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação referente à terceira sessão legislativa da 19ª legislatura. Também receberam a terceira, a ata da audiência pública da Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa para o cumprimento do disposto do parágrafo 4º, artigo 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal, com a presença do secretário Paulo Eli. Também tem outro ato. São três atos, não é? Não, está assim. A outra tem aqui. Não, está aí. Está aí junto. Vê, vê. Senhor deputado, a assessoria ainda não me passou a terceira ata, mas coloco em discussão as duas menções que fiz. Em discussão, na verdade, o que eu quero discutir é em votação. Senhor deputado, concordo e permaneço como se encontro aprovado. Senhor deputado, ainda também tem a ata da 7ª reunião conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação e Trabalho e Administração Pública da 3ª sessão legislativa da 19ª legislatura realizada no plenário desta Assembleia Legislativa. Em discussão, não havendo que eu quero discutir é em votação. Senhor deputado, concordo e permaneço como se encontro aprovado. Senhor deputado, quero apresentar a V. Exª um requerimento para a realização de uma audiência pública conjunta com a FECAM, que é a Federação de Consórcios e Associações dos Municípios de Santa Catarina, a ser realizada no dia 30 de 11, com início às 9h30, neste plenário, para tratar da PEC 4.2-2021, que altera o artigo 133 da Constituição do Estado e estabelece outras providências. Essa PEC é em razão da Emenda Constitucional 108 de 2020, que muda na distribuição do ICMS para os municípios. O relator da matéria desta comissão é o eminente deputado Júlio Garcia. E como o CONFAS deu essa autorização, então nada mais justo do que convidar a FECAM para vir a esta Casa para saber a opinião da FECAM quanto a PEC e também dos demais municípios. E por que nós vamos transformar essa em audiência pública? Para podermos abrir link para todos os prefeitos que quiserem participar da audiência pública. Então é um requerimento que faço. Já tem a concordância do deputado Júlio Garcia e também tem a concordância do presidente da FECAM, prefeito Clenilto. Coloco em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados concordam? Permanece como se encontra aprovado. Então fica convocada a audiência pública para o dia 30 de 11 às 9h30 da manhã. Solicito à assessoria que expressa os devidos convites. Vamos então ao relatório e voto dos projetos de lei. Pautados. Também presente a deputada Luciana Carminati. Projeto de lei. Eu tenho três projetos de lei que trata de autorização de concessão de uso de imóvel ou de doação de imóveis. Se vossas excelências permitirem, vou fazer a leitura em bloco. Pode ser? Havendo a concordância, senhores deputados, faço a leitura em bloco. Relatório e voto ao projeto de lei 0353.1 barra 2021, que autoriza a concessão de uso de imóvel no município de Concórdia. O autor é o governo do Estado. E no âmbito interno desta comissão, avoquei o projeto e, verificando toda a documentação costada, não resta dúvida que deve merecer a aprovação no âmbito interno desta comissão. Também parecer e voto ao projeto de lei 0354.2 barra 2021, que autoriza a doação de imóvel no município de Mondaí. A autoria é do governo do Estado. Trata-se, pois, de uma doação da escola municipal no distrito, na comunidade de Laju. Também verificando a documentação, não resta dúvida que o meu voto é pela aprovação da matéria. Igualmente, o projeto de lei 0354.2 barra 2021, que autoriza a doação de imóvel no município de Xancherê. Também o autor é o governo do Estado. E também os imóveis previstos nesse projeto de lei têm toda a sua documentação necessária para regular a tramitação. Então, os três votos é pela aprovação. Coloco em discussão, de forma conjunta, os três projetos de lei, o relatório e votos aos três projetos de lei. Não havendo quem queira discutir, em votação. O senhor, deputado, com o qual permaneça como se encontra aprovado os três projetos de lei, que tratam de imóveis. Deputada Luciana Caminati, vossa excelência, com a palavra. Também deputado Júlio Garcia, presente. Seja bem-vindo. Quero cumprimentá-lo. Pode falar. Quero cumprimentá-lo, presidente e deputados que acompanham esta reunião. Projeto de lei 152.5 de 2020, de autoria do deputado Paulo Essel, que dispõe sobre a criação do programa Vale Gás no Estado de Santa Catarina e adota outras providências. Esta matéria entrou na casa e foi lida no expediente dia 28 de abril de 2020. Naquela comissão foi aprovado por unanimidade em 13 de abril de 2020. Perdão, aqui tem um erro. 18 de abril e 20. Tem que corrigir. Sessão do dia 28 de abril e lido. Aprovado. Aqui deve ser outro mês. Ok. Cabe analisar nesta comissão assuntos relativos aos aspectos financeiros e orçamentários de qualquer proposições que importem aumento ou diminuição da receita ou da despesa pública, quanto à sua compatibilidade ou adequação com o PPA, a LDO, a LOA, conforme o regimento desta Casa. Ainda segundo a Constituição Estadual, no seu artigo 58, é de competência da Assembleia Legislativa exercer a função fiscalizadora, contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado e dos órgãos e entidades da administração pública. Quando protocolou o PL em abril de 2020, o autor colocou em sua justificativa. Atualmente, naquela ocasião, há 566 mil pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza em Santa Catarina, sendo que 8,5% dos catarinenses vivem com menos de R$ 420 por mês. Somente o preço do gás de cozinha representa cerca de 15% do valor que essa parcela da população recebe para se sustentar durante o mês todo. Serão os que mais vão sofrer com a severa crise instalada e que se aprofunda. Fecha aspas. Os impactos da pandemia do Covid-19 em Santa Catarina foram muito heterogêneos entre as classes de renda. Inicialmente, trabalhadores da base da pirâmide de rendimentos foram mais prejudicados, conforme mostra estudos do Núcleo de Estudos de Economia Catarinense, NECAT, da Universidade Federal de Santa Catarina. Hoje, no Estado, o número de catarinenses vivendo em domicílios sem quaisquer rendimentos do trabalho segue bastante elevado, abrangendo cerca de 1,2 milhões de pessoas ou 16,1% do total da população. Temos outros dados aqui que eu vou me abster de fazer a leitura. Nós temos ainda projetos dessa natureza tramitando e aprovados em vários estados da nação. A exemplo do Rio de Janeiro, a exemplo de estados como o Maranhão, Ceará também. E, desta forma, nós entendemos que há toda uma discussão nacional também a respeito da matéria apresentada por esse deputado. Para todos os efeitos, segundo o projeto de lei, o programa Vale Gás, no Estado de Santa Catarina, fica incorporado ao PPA no seu artigo 5º e suas despesas serão executadas pela lei orçamentária do ano que vem. Caberá ao governador do Estado regulamentar a futura lei. Artigo 4º. Em razão do exposto, meu voto é pela aprovação. É pela aprovação, parecer e voto, eminente deputado Luciano Carminati, ao projeto de lei 0152.5-2020, em que é autor do deputado Paulo Elcio, que dispõe sobre a criação do programa Vale Gás no Estado de Santa Catarina. Em discussão, parecer e voto, deputado Luciano Carminati, que é pela aprovação da matéria. Deputado Bruno, com a palavra. Presidente, eu não sei se eu não encontrei, mas não tem nenhuma análise do custo do projeto. Essa aqui é uma comissão de finanças e tributação, então seria importante que nós soubéssemos ao menos o quanto vai custar esse projeto, quanto que o pagador de impostos catrinense vai ter que desembolsar para pagar isso, quanto que nós vamos ter que tributar a população para pagar esse programa. E não sei se foi erro meu ou não, mas eu não encontrei isso no projeto não, estou aqui com ele analisando agora, então eu gostaria de vistas para poder ter mais certeza, acho que nós temos que fazer esse tipo de pergunta aqui. Então eu peço vistas, presidente. Continua em discussão, parecer e voto do deputado Luciano Carminati. Não havendo mais quem queira discutir, concedo vistas ao deputado Bruno Souza. Também presente a deputada Marlene, online, e também presente o deputado Jerry Comper. Sejam todos bem-vindos. E com a palavra o deputado Jerry Comper. Vossa Excelência com a palavra. Dia, senhor presidente, senhores e senhoras deputados. Eu tenho uma MP, a 246, barra 2021, que altera a lei número 18.007, de 29 de setembro de 2020, a qual estabelece medidas temporárias a serem adotadas no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde para enfrentamento da Covid-19. Em resumo, essa medida amplia a vigência 344, de 21 de outubro, deência da lei número 18.007, barra 2020, até 31 de dezembro de 2021, em razão do decreto. Vamos ao voto. Entendo que a prorrogação dos efeitos da lei converge ao interesse público e temporário, uma vez que visa a manutenção do atendimento à saúde durante a pandemia de Covid-19, em razão do decreto legislativo número 18.344, de outubro de 2001, que prorrogou até 31 de dezembro o decreto legislativo número 18.332, de 20 de março de 2020, que declara o estado de calamidade pública em Santa Catarina. Assim, diante do reconhecimento de calamidade pública estadual, o artigo 65, parágrafo 1º, 3º da LRF, autoriza o afastamento das exigências previstas no mencionado artigo 16 para aquelas despesas destinadas ao combate da calamidade pública. Além disso, a estimativa máxima de gastos não excederá às despesas já autorizadas por intermédio da lei número 18.007, de 2020. Não havendo óbvio-se no âmbito desta comissão, voto pela aprovação da medida provisória número 246, barra 2021, nos termos do projeto de conversão em lei anexado, com a redação originalmente adotada pelo Poder Executivo. Senhor deputado, é pela aprovação do relatório e voto do deputado Jerry Comper à medida provisória 024B, barra 2021, de autor do Governo do Estado, que altera os artigos 3º, 4º e 12 da Lei nº 18.007, de 2020, que estabelece medidas temporárias a serem adotadas no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. O deputado Bruno Souza, ao examinar toda a documentação, o faz, como eu já disse, pela aprovação, convertendo a mesma em projeto de lei. Convertendo a mesma em projeto de lei. Em discussão... Presidente, vou pedir vistas desse projeto. Deputado... Sargento Lima. Continua em discussão. Continua em discussão, para ser deputado Jerry Comper. Eu também, presidente. Deputado Bruno também solicita visto. Não havendo mais quem queira discutir ou solicitar visto, concedo vistos em gabinete ao deputado. Sargento Lima e deputado Bruno Souza. Deputado Bruno, vá ser esse com a palavra. Senhor presidente, tenho só apenas um. Um projeto de lei aqui... Deputado Bruno, por gentileza. Deputado Bruno, só para... A medida provisória é uma medida provisória urgente e que nós precisamos dar a tramitação nesta casa. Vamos votá-la na semana que vem. Fica acordado? Presidente, não. Não, eu tenho duas semanas regimentais e eu vou tentar trazer para a semana que vem, mas não me comprometo em trazer na semana que vem. Eu vou usar da minha prioridade de ter duas semanas, caso seja necessário. Muito obrigado. Ela tem uma tramitação ainda mais longa, não tem problema nenhum, deputado Bruno. Mas se estivesse em cima do laço, eu ia rogar a vossa excelência para que pudesse votar na semana que vem, mas dá tempo. Fica concedido o vice-deputado Bruno e deputado Sargento Lima. Presidente, eu tenho o parecer ao Projeto Lei 29.3 de 2021, que dispõe sobre o dever de as empresas constitucionárias, serviços públicos ou quaisquer outras empresas públicas ou privadas recuperarem os danos por elas causados nas vias e logadores públicos localizados no estado de Santa Catarina. O projeto, a autora é o deputado Márcio Machado, projeto muito bem intencionado e que eu, enfim, tendo a concordar muito com o mérito, porque, de fato, é um problema. As constitucionárias, às vezes, abrem, causam danos nas vias, por exemplo, e não consertam. Eu tenho só uma grande preocupação aqui e vou poupá-los do meu relatório, mas eu tenho uma grande preocupação aqui em relação à invasão de competências. Mas, bem, isso deve ter sido visto pela CCJ, porque nós estamos criando uma lei que, de alguma forma, vai intervir no contrato entre os municípios e as constitucionárias. Ou seja, os municípios fazem contratos com as constitucionárias e nós estamos aqui intervindo em uma prerrogativa que é daquele ente municipal, não é nossa. Então, tem uma grande preocupação em relação a isso. Muito provavelmente, esse projeto deve, no futuro, enfrentar algum questionamento de constitucionalidade. Por isso que, no plenário, eu votarei, inclusive, contrário ao projeto, porque, novamente, o projeto é inconstitucional. Acredito que a Comissão de Constituição e Justiça devia ter visto isso. Ele invade competências que são do município, um contrato que o Estado não é parte. Isso é um contrato entre o município e a constitucionária, mas, aqui, eu não vejo o fundamento, conforme o nosso regimento, para votar contrário. Então, aqui, nessa comissão, eu voto pela admissibilidade do projeto de lei. Pela aprovação, parecer e voto do deputado Bruno Souza ao projeto de lei 0029.3-2021, em que autou o deputado Márcio Machado. Sua Excelência opta pela aprovação da matéria. Em discussão, o relatório e voto do deputado Bruno Souza. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados concordam, permaneçam como se encontram. Aprovar. Os senhores deputados, não há mais matérias a deliberar, nem votar. Dou por encerrada a presente reunião, colocando outra ordem na área, para quarta-feira da semana que vem. Que tenham todos um bom dia. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto